A informação que lhe será fornecida neste vídeo deverá servir de orientação para que se prepare para a sua cirurgia. No entanto, cirurgiões diferentes poderão ter protocolos ou procedimentos diferentes. Se existir alguma informação que não se aplique ao seu caso, o seu cirurgião irá notificá-lo. Iremos guiá-lo e dizer-lhe tudo o que precisa de saberes acerca de exercícios pré-operatórios para fazer em casa, como organizar a sua casa para facilitar o regresso, o que trazer para o hospital, o que esperar imediatamente após a cirurgia e durante a sua estadia no hospital, gestão de adores, precauções pós-operatórias para garantir a sua segurança em casa, exercícios pós-operatórios que ajudam na recuperação, outras instruções especiais e cuidados a teres depois da cirurgia. A realização de exercício físico é tão importante antes da cirurgia como após a mesma. Os exercícios que a seguir serão apresentados vão ajudá-lo a reforçar músculos importantes, o que depois facilitará a mobilidade após a cirurgia e irá acelerar o processo de recuperação. Por favor, fale com o seu médico de família antes de iniciar este programa de exercícios. Mantenha-se ativo o mais possível antes da cirurgia. Tente manter um programa diário de caminhadas, caminhando um total de 20 minutos por dia, com tantas paragens para descanso quanto aquelas que necessitares. A melhoria da sua capacidade cardiovascular será fundamental para suportar a cirurgia e o pós-operatório. Se a sua capacidade de movimento e realizar atividades for limitada pela artrite, recomendamos que se junte a um grupo de hidroginástica nas piscinas ou ginásio da sua área de residência. Em alternativa, poderá também optar por uma bicicleta estática, caso tal seja possível. Se tiver problemas de equilíbrio ou utilizar um auxiliar de marcha, certifique-se de que tenha o apoio necessário para entrar e sair da bicicleta estática com segurança. O fortalecimento da parte superior do corpo é bastante importante, por forma a que consiga utilizar com segurança um andarilho ou qualquer outro auxiliar de marcha. Após a cirurgia, é provável que tenha que depender durante algum tempo da força dos seus braços e ombros de modo a atenuar o esforço feito pela perna operada. Para fortalecer e preparar os seus braços e ombros, sente-se numa cadeira fixa com braços e bem suportada. Deslize a perna que vai ser operada ligeiramente para a frente e posiciona outra perto da cadeira. Com o pé bem assente no chão, coloque as mãos nos braços da cadeira, alinhadas com a anca e faça força com as mãos para baixo, mantendo os antebraços direitos de tal maneira que as ancas se elevam da cadeira. Mantenha esta posição durante 3 a 5 segundos e depois baixe-se lentamente até regressar à posição inicial. Se tiver dores nos ombros ou se os braços da cadeira forem demasiado altos, pode executar uma versão modificada deste exercício, colocando as mãos, em alternativa, no assento da cadeira. Faça depois força para baixo, mantendo os antebraços direitos até levantar ligeiramente as nádegas da cadeira. Mantenha esta posição durante 3 a 5 segundos e depois baixe-se lentamente até regressar à posição inicial. Faça 10 repetições, 3 a 5 vezes por dia. A artroplastia do joelho consiste em substituir as articulações do joelho que estão danificadas ou irregulares devido a osteoartrite, artrite reumatoide ou a fraturas que não cicatrizaram devidamente. O osso e a cartilagem danificados da articulação do joelho, conforme se pode ver aqui, são removidos e substituídos por uma articulação artificial. A nova articulação é composta por uma plataforma plástica que cobre o topo da tíbia e por uma superfície metálica que reveste o osso da coxa. Se a rótula também estiver danificada, será também substituída por um revestimento de plástico liso. Para além dos exercícios aeróbicos e de fortalecimento do braço, os 4 exercícios que se seguem irão ajudar a fortalecer determinados músculos que irão ajudá-lo na mobilidade e recuperação pós-operatórias. Antes de começar, precisa de preparar uma superfície elevada e plana onde se possa deitar. Deite-se de barriga para cima com a perna estendida. Pressione a parte posterior do joelho para baixo, como se estivesse a fazer força em direção ao chão, ao mesmo tempo que contrai o músculo da coxa. Este movimento vai fazer com que a sua rótula se movimente para cima. Mantenha-se nesta posição durante 5 a 10 segundos e depois relaxe os músculos. Faça 10 repetições, 3 a 5 vezes por dia. Deite-se de costas com a perna cujo joelho está afetado, estendida e com o outro joelho dobrado, mantendo a sua perna totalmente direita e leve-a uns 15 centímetros. Mantenha-a assim durante 3 a 5 segundos. Depois deixa-a muito lentamente e regressa à posição inicial. Caso este exercício lhe provoque dor nas costas, pare imediatamente. Faça 10 repetições, 3 a 5 vezes por dia. Sente-se numa cadeira segura com a perna cujo joelho está afetado totalmente esticada. Comece por tentar endireitar o joelho o mais que conseguir, utilizando apenas os seus músculos. Se ainda assim a sua perna se mantiver dobrada, utilize as mãos para empurrar suavemente até a endireitares tanto quanto conseguir dolorares. De seguida, e mantendo as costas direitas, inclinte-se para a frente até sentir a parte posterior da sua coxa a alongares. Vá apenas tão longe quanto aquilo que conseguires, parando quando o alongamento da coxa se tornar doloroso. Mantenha esta posição durante 30 segundos e repita o exercício 3 a 5 vezes por dia. Sente-se numa cadeira e coloque o pé da perna afetada perto da base da cadeira. Chegue-se para a frente, em direção à ponta do assento, dobrando o joelho o mais que conseguir, até sentir um ligeiro puxão. Pare antes de sentir dores. Mantenha esta posição durante 30 segundos e repita o exercício 3 a 5 vezes por dia. Ofereça a si próprio o melhor regresso à casa possível, preparando o seu lar com antecedência. Coloque as coisas em locais de fácil alcance. Coloque os itens que utiliza com maior frequência em locais a que consiga aceder sem ter que colocar em causa as preocupações pós-operatórias que deve ter. Por exemplo, retire os alimentos das prateleiras mais altas do frigorífico para as mais baixas e mantenha os objetos do dia-a-dia e os medicamentos em zonas que estejam ao nível da cintura, para reduzir as situações em que se tem que se baixar ou esticar para os alcançar. Retire os tapetes soltos para reduzir o perigo de queda. Retire quaisquer tapetes que tenha na cozinha. Na casa de banho, o porta de entrada. Certifique-se que a entrada da casa e que os corredores estão desimpedidos e livres de tralha, pois quando regressar, irá certamente caminhar com um andarilho. Além disso, retire quaisquer cabos elétricos soltos do caminho, para evitar tropeçar neles. Instale luzes noturnas para minimizar o risco de queda quando, por exemplo, acorda de noite para ir à casa de banho. É importante que tenha corrimões seguros em todos os lances de escada, visto que estes serão uma ajuda preciosa para poder percorrê-los quando regressar à casa. Se mora sozinho, é importante abastecer a dispensa e preparar algumas refeições de antemão. Refeições congeladas também são uma boa ideia para não despender muito tempo a cozinhar. Nesta altura, é igualmente útil recorrer ao apoio da família e dos amigos para ultrapassar os obstáculos próprios da recuperação. Sapatos de apoio com a zona do calcanhar fechada. Por outro lado, chinelos de praia ou sandálias não são aconselhados. Quaisquer materiais ortopédicos ou alas personalizadas que estejam atualmente a utilizar. Se utiliza quaisquer auxiliares de marcha, por favor, traga-os consigo e certifique-se de que estão claramente identificados, com o seu nome completo. Saber de antemão aquilo que o espera após uma cirurgia poderá ajudar-os a atenuar algumas das preocupações que poderá teres em relação a esta fase. É muito provável que tenha um catéter endovenoso, o qual é utilizado para que os medicamentos sejam administrados diretamente para a sua corrente sanguínea e assim exercerem os seus efeitos mais rapidamente. Oxigênio é administrado por catéter nasal para o ajudar a respirar. Alguns pacientes vão estar ligados a um sistema de analgesia controlado pelo paciente. Este sistema serve para o paciente controlar os seus próprios sintomas de dor e, caso ele seja necessário, alguém da equipa hospitalar vai ensiná-lo a utilizar e a ajustar a bomba de infusão de analgésico. Aqui estão mais algumas coisas que podem acontecer após a cirurgia. A primeira coisa que vai reparar é que a perna operada irá enchar-os. É algo normal após uma cirurgia e faz parte do processo de recuperação. Também vai reparar que a perna que sofrer a operação vai adquirir um tom rosado devido ao agente antiséptico obstipação. Os medicamentos que lhe forem administrados durante a cirurgia e os analgésicos que tomar depois da mesma poderão, com grande probabilidade, causar-lhe obstipação. Deverá levantar-se da cama, andar um pouco e ingerir grandes quantidades de fluidos para aliviar este efeito e receberá laxantes para ajudar a diminuir a obstipação. O nível da sua obstipação será monitorizado pela sua enfermeira. Terá ao seu dispor uma equipa multidisciplinar de profissionais de saúde que o orientarão no seu caminho rumo à recuperação. Irão instruí-lo quanto às preocupações a ter nas atividades do dia-a-dia, tais como entrar e sair da cama, andar, ir à casa de banho e tomar um ducho. Inicialmente, irá precisar do auxílio da sua enfermeira, fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional para realizar estas atividades. No dia imediatamente a seguir à cirurgia, uma equipa de fisioterapeutas irá avaliar o seu grau de mobilidade e irá aconselhá-lo quanto ao andarilho mais indicado para a sua situação. Irão também determinar o nível de assistência de que irá necessitar para que possa movimentar-se no seu quarto ou ir à casa de banho com segurança. Receberá instruções para passar algum tempo na cadeira que se encontra ao lado da sua cama, bem como um conjunto de exercícios que poderá fazer sozinho ou com a ajuda da sua família. A sua mobilidade irá progredir durante o tempo de internamento e ser-lhe-ão dadas instruções sobre como subir e descer escadas antes de receber alta. A equipa de terapia ocupacional fornecerá recomendações adicionais quanto ao equipamento de que irá necessitar para conseguir retomar as suas atividades cotidianas. Afim de diminuir o risco de formação de coágulos, recomenda-se vivamente que execute os três exercícios de circulação que se seguem, 10 a 20 vezes por cada hora em que estiver acordado. Exercício para pés e tornozelos. Movimento os dedos do pé e tornozelos para cima e para baixo em direção a si próprio e depois afaste-os na direção oposta com movimentos lentos. Mantenha as ancas e os joelhos imóveis. Apenas os tornozelos devem mexer. Quadricípedes estáticos. Com as pernas tendidas, pressione a parte posterior dos seus joelhos em direção à cama, contraindo, para isso, os músculos da parte superior das suas coxas. Mantenha-se assim durante 10 segundos glúteos estáticos. Mantendo as pernas tendidas, contraia as nádegas e mantenha-se assim durante 10 segundos. Exercícios de respiração funda ou tosse. Ser-lhe-á também pedido que pratique a respiração profunda, inspirando pelo nariz e expirando pela boca, a fim de reduzir o risco de complicações cardiovasculares. É aconselhável que inspire profundamente 4 vezes e a seguir tuça, pelo menos uma vez por hora, enquanto estiver acordado. Informe imediatamente a sua enfermeira caso tenha dores insuportáveis na barriga da perna. Dores intensas nesta região associadas a inchaços maiores do que o normal, que são vermelhos, quentes e sensíveis ao toque, podem ser um sinal de coágulos no sangue. Depois da cirurgia, terá uma reunião com os elementos da equipe do Serviço de Dor Aguda. Esta equipa inclui anestesiologistas e enfermeiras. A equipa do Serviço de Dor Aguda irá trabalhar consigo e com o seu cirurgião, enfermeiros e fisioterapeutas na gestão da sua dor. Os elementos da equipa do Serviço de Dor Aguda irão visitá-lo regularmente para avaliá-lo e garantirem que a sua dor está controlada, que os efeitos secundários da medicação são mínimos e que está satisfeito com o nível de controle da dor atingido. Parte desta avaliação envolve pedir-lhe que classifique a sua dor numa escala de 0 a 10, em que 0 significa a ausência de dor e o 10 representa a pior dor que alguma vez sentiu. Dor intensa. Dor moderada. Sem dor. Também lhe será pedido que descreva o tipo de dor que está a sentir. Por exemplo, dor afiada, pulsante, latejante, etc. Estas avaliações ajudam a equipa do Serviço de Dor Aguda e os seus médicos e enfermeiros a compreender melhor o que está a sentir e, assim, a desenvolver um plano adequado à gestão da sua dor. É importante referir que toda a gente sente a dor de maneiras diferentes. E mesmo que já tenha passado por outras cirurgias antes, é normal que sintam um tipo de dor distinto desta vez. Porquê e como é que sentimos dores? Quando sofremos uma lesão, os nossos corpos produzem substâncias químicas inflamatórias e são enviados sinais desde o local do trauma até ao nosso cérebro, através da medula espinal. Quando o sinal chega ao cérebro, tomamos consciência da dor e daquilo que nos faz sentir. O nosso organismo atua naturalmente de modo a suprimir a dor, mas tal nem sempre é suficiente, pelo que tomamos analgésicos para conseguirmos controlá-la. Enquanto estiver no hospital, vai receber diferentes tipos de medicamentos para controlar a sua dor. A este método chama-se analgesia multimodal, ou gestão de dores. O objetivo desta abordagem é atacar a dor a diferentes níveis ao longo da via da dores, desde o local da lesão até ao cérebro. Poderá receber medicamentos tais como o tilenol, anti-inflamatórios, opióides, que são medicamentos para a dor muito fortes, como a morfina ou bloqueadores dos nervos periféricos para ajudar a controlar a sua dor. Poderá receber um bloqueio de nervo periférico antes da cirurgia ou pouco depois, na sala de recobro, junto do seu anestesiologista. O bloqueio de nervo periférico é um procedimento em que o anestesiologista injeta uma medicação própria em redor de nervos específicos na parte superior da coxa, que o impede de sentir ou mexer a sua perna durante algum tempo. O objetivo deste procedimento é proporcionar-lhe um alívio temporário da dor a seguir à cirurgia e reduzir a quantidade de analgésicos de que precisará após a cirurgia. A ação da medicação injetada estende-se por 6 a 24 horas, sendo praticamente impossível de determinar a duração desse efeito para cada paciente em específico. Por esse motivo, é importante que diga à sua enfermeira se estiver com dores para que lhe sejam dados os analgésicos indicados. De igual forma, se a ação da medicação injetada não passar após 24 horas, informe a sua enfermeira para que a equipa do serviço de dor aguda e o seu cirurgião possam avaliar a situação adequadamente. Para além de tomar os medicamentos, existem outras coisas que pode fazer para ajudar a controlar a sua própria dor. Pode aplicar calor ou gelo sobre o local onde senta dor, realizar exercícios de respiração profunda, técnicas de relaxamento ou técnicas de distração, tais como ouvir música, ver televisão, ler, etc. Se tiver quaisquer dúvidas ou questões acerca do controle da sua dor enquanto estiver no hospital, não hesitem colocá-las aos médicos, enfermeiros e elementos da equipa de dor aguda. Estamos disponíveis para si 24 horas por dia, 7 dias por semana. A sua enfermeira poderá chamar-nos, através do sistema de mensagens do hospital, a seu pedido. Não rode ou giro o seu joelho, especialmente quando estiver sentado. Não coloque uma almofada debaixo do joelho quando estiver deitado na cama. Utilize um tampo de sanita mais elevado quando for à casa de banho. É fundamental ter determinadas precauções durante 8 a 12 semanas a seguir à cirurgia. E como resultado, algumas das suas atividades diárias poderão ter que ser levadas a cabo de formas ligeiramente diferentes. A terapeuta ocupacional irá ensinar-lhe novas técnicas para levar a cabo essas atividades do dia-a-dia e irá recomendar-lhe os equipamentos que o poderão ajudar a manter as precauções adequadas. De um modo geral, os assentos de sanita são muito baixos e tal poderá esforçar demasiado o seu joelho ou colocar a sua anca a um grau de mais de 90 graus. Terá que alugar um assento de sanita elevado, com braços, que o ajudará a ir à casa de banho com segurança e lhe proporcionará o auxílio de que necessita para se sentar e levantar. Se tiver um polibã, ao invés de banheira, é o ideal. Poderá alugar uma cadeira de banho para que possa estar sentado enquanto toma um ducho. Se tiver uma banheira, terá que alugar um banco de transferência. De modo a sair da banheira em segurança e cumprir com as precauções pós-operatórias que lhe forem transmitidas. O terapeuta ocupacional poderá praticar esta rotina consigo antes de sair do hospital. Certifique-se de que tem em casa uma boa cadeira onde se sentar, que não seja demasiado baixa. Por exemplo, os sofás são muitas vezes demasiado baixos e por isso tornam difícil levantar-se sem ajuda e fazem com que os pacientes sujeitos à cirurgia da anca fiquem inclinados a mais de 90 graus. Uma poltrona ou uma cadeira de jantar com braços são ambas boas escolhas. Pode também colocar uma almofada sobre o assento da cadeira para ficar mais alto se achar necessário. Vestir a parte superior do corpo será praticamente igual, mas devido às precauções que deve teres, vestir a parte inferior do corpo será mais desafiante. Existem diversos auxiliares que podem utilizar para se manter o mais independente possível após a cirurgia. Existem opções para o ajudarem a vestir as calças ou roupa interior. E, por exemplo, com uma calçadeira longa poderá calçar os seus sapatos. Será igualmente útil ter algo que o ajude a calçar as meias. Recomenda-se que alugue ou adquira estes equipamentos e que os tenha prontos antes de ser operado. Alguns dos auxiliares em causa podem ser facilmente encontrados em lojas de conveniência. Quando estiver pronto para deixar o hospital, irá regressar a casa no seu próprio carro. Aconselha-se que entre no lugar do passageiro, à frente, e que desloque o banco totalmente para trás de modo a poder ter o máximo de espaço possível para as pernas. Poderá também colocar um saco de plástico sobre o assento para o ajudar a sentar-se e levantar-se. O terapeuta ocupacional irá ajudá-lo neste processo, se assim necessitar, antes de receber alta. Os pacientes que são operados à anca ou ao joelho tendem a permanecer no hospital durante dois a três dias. Mas cada pessoa é diferente e a data de alta pode variar consoante a recuperação de cada um. Planeie a sua alta para o segundo dia após a operação. E lembre-se de que não será avisado com antecedência do dia em que receberá a alta. Lembre-se também de que existe a possibilidade de sair do hospital no segundo ou terceiro dia após a cirurgia. Deverá ter, juntamente com a sua família, todos os elementos prontos para o regresso à casa. Inclusive, no que respeita ao transporte do hospital para casa, às modificações domésticas necessárias para acomodar as suas limitações e ao equipamento que é necessário alugar. A alta poderá ser dada de manhã cedo ou ao final da tarde. O hospital não irá prolongar o seu internamento para que possa ter tempo de preparar o regresso à casa, pelo que deve garantir antes da cirurgia de que tudo é tratado, para evitar complicações posteriores. É importante que saiba também que não é possível continuar no hospital durante a reabilitação. Agradecemos que compreenda e coopere com esta condição. Se tiver quaisquer dúvidas ou questões acerca da sua alta ou se mora sozinho e precisa de informações acerca de locais onde pode permanecer enquanto recupera, deve contactar o coordenador de altas antes da operação para que ele o possa orientar e ajudar a planear a sua situação após a alta. Se não tem nenhum familiar ou amigo que possa transportá-lo para as sessões de reabilitação ou para as consultas de seguimento, é possível proporcionar transporte adaptado fornecido pela TransHelp, que opera através da região de PIL. No site www.pilregion.ca.transhelp encontra-se um formulário de submissão, bem como outras informações. É também possível solicitar mais detalhes através do telefone 905-791-1015. Solicita-se que o pedido seja feito com 5 a 10 dias úteis de antecedência, a fim de ativar o serviço. A TransHelp opera na região de PIL, incluindo Brampton, Caldon, Mississauga e algumas partes de Etobicoke, inclusive Woodbine Racetrack, Etobicoke General Hospital e Metro de Kipling. A reabilitação em ambulatório será fornecida aos pacientes que foram sujeitos à cirurgia eleitiva da articulação, num hospital da sua escolha, tanto em Brampton Civic como em Etobicoke Os pacientes frequentarão sessões de reabilitação várias vezes por semana durante os dias que se seguem à cirurgia, consoante as suas necessidades. Cada sessão dura cerca de duas horas. Estas sessões de terapia altamente reconhecidas são desenhadas exclusivamente para aqueles que fizerem artroplastia. Irá trabalhar com um fisioterapeuta num ambiente em que estão disponíveis equipamentos especializados específicos para a sua condição. Antes de lhe ser dada a alta, um fisioterapeuta do serviço de ortopedia irá agendar a sessão inicial de avaliação e dar-lhe-á um cartão de marcações contendo a data e a hora da avaliação e o local onde deve comparecer. As pessoas que não residirem na área de Brampton e Etobicoke irão receber terapia domiciliária fornecida pela empresa Community Care and Access Center. Esta entrará em contato consigo para agendar as sessões após regressar a casa. Todos os serviços serão ativados enquanto ainda estiver no hospital. Não tem que se preocupar com nada. Se vive na área de Brampton e Etobicoke, a reabilitação em ambulatório é obrigatória, excepto se a equipa de ortopedia fizer recomendações em contrário. Ser-lhe-ão prescritos anticoagulantes pelo seu médico, os quais deverá tomar durante 10 dias a 3 semanas. O anticoagulante que vai tomar chama-se enosaparina, também conhecido como Love Nox. Sobre a forma de uma seringa pré-cheia autoinjetável, que se administra através do abdómen. Enquanto estiver no hospital, você ou o seu familiar irão aprender com uma enfermeira a administrar a injeção. É importante saber que será responsável por administrar esta injeção a si próprio de forma independente. O hospital não poderá enviar ninguém à sua casa para fazer a sua administração, pelo que se não se achar capaz de administrar as injeções independentemente, deverá pedir a um amigo ou familiar que o auxilie. Cada cirurgião tem um método diferente de atuares, pelo que o seu cirurgião poderá prescrever um anticoagulante diferente. É fundamental que siga quaisquer instruções específicas que o seu cirurgião lhe forneça. Caso necessite de consultar o dentista durante o primeiro ano a seguir à cirurgia, é importante que tome um antibiótico antes de qualquer procedimento para evitar potenciais infecções. Isto deverá ser feito mesmo que vá ao dentista apenas para fazer uma limpeza. Caso esteja a planear ir ao dentista dentro dos próximos 12 meses, contacte-o para que ele insire no seu processo clínico a informação de que foi sujeito a uma intervenção cirúrgica recentemente. Tanto o seu dentista como o seu médico de família podem prescrever o antibiótico necessário. Não conduza até ser informado do contrário pelo seu cirurgião ou fisioterapeuta. Se conduzir antes de lhe ser dada autorização para tal, não terá cobertura do seu seguro de veículos em caso de acidente. No entanto, é provável que receba a carta branca para conduzir 4 a 6 semanas após a cirurgia. Adicionalmente, não poderá tomar quaisquer substâncias narcóticas, pois elas interferem com a capacidade de condução. Não faça viagens de longo curso nos 3 meses seguintes à cirurgia, sejam elas de automóvel ou de avião. Ficar sentado durante períodos de tempo prolongado coloca-o em risco de desenvolver coágulos, além de a área operada ficar rígida e a marcha ficar comprometida. Caso tenha alguma dúvida ou questão, não hesite em falar com a sua enfermeira, terapeuta ou médico ou em consultar o seu manual do paciente para mais informações. Obrigado. Obrigado. Obrigado.